Em Caratinga, até o dia 15 de novembro, levantamentos apontam que existem 27 mil veículos tributáveis. Aqui no município, o pagamento do IPVA começou perto do Natal, 3 de dezembro. Esse ano, a conta vai vir menos salgada em vários estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, em média, 4% a menos. Em São Paulo, a queda no imposto foi ainda maior, 5,18% na média. Mas quem tem mais motivos para comemorar são os mineiros, que vão ter um desconto considerável em relação ao ano passado. Houve uma redução em relação aos outros estados até maior. Houve uma redução de 5,8% em função da tabela dos carros usados, a tabela FIP, onde é calculado, esses cálculos são feitos posteriormente à liberação das tabelas de vencimento. E observou-se um decréscimo do carro usado. Em função disso, o IPVA sofreu essa alteração para menor, o que é bom para o contribuinte. Em todos os três casos, 4% para automóveis, 3% caminhonetes de carga ou furgões, e 2% automóveis, veículos de uso misto e utilitários com autorização para transporte público, não houve alteração de alíquota. O valor do imposto caiu por causa da variação negativa na base de cálculo do IPVA. Ou seja, foram os carros usados que perderam valor de mercado. De acordo com dados repassados pelo chefe da administração fazendária segundo nível Caratinga, Gilberto Almeida Enes, aqui na cidade ainda há veículos rodando de maneira irregular. Ou seja, 2% da frota de Caratinga, o que representa cerca de 500 veículos, ainda estão inadimplentes com o IPVA 2013. O ano passado, no início de dezembro, a gente estava com anel de prensa de 4%, esse ano está com 2%. Lembrando que não é só o pagamento, às vezes a gente fez algumas autuações em função do não atendimento do contribuinte. A gente faz todo um trabalho antes de convencimento, manda ofício, telefona. O contribuinte não procura a repartição, a gente emite uma notificação de lançamento, que essa notificação vai acrescer o imposto em 50%. Em 2013, a arrecadação em Caratinga até o dia 30 de novembro foi de cerca de 10 milhões de reais. 40% desse valor é repassado para o município. A destinação do IPVA é 40% para o município, onde o veículo é emplacado, 40% para o Estado e 20% do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A importância é que ele vai estar com o veículo dele todo, como se diz certinho, com todos os impostos pagos, lembrando sempre, a cota única vem em janeiro, na tabela que está disponível no site, começando dia 15 e indo até dia 28. E o desconto é 3%. Eu acho que nenhuma aplicação dá esse percentual, acho que é vantagem pagar a vista. E quem optar por parcelar, não vai ter desconto e vai ser vencido em janeiro, fevereiro e março. Quem está fazendo as contas, não deve esquecer da taxa de licenciamento. O aumento foi para 75,19, em função dos juros, da própria taxa Selic, houve esse recréscimo de pouco mais de R$ 3. Para consultar o valor do imposto, basta entrar no site da Receita Estadual ou pelo telefone 155, ainda por meio de aplicativos de celular, que é a novidade neste ano. Disponibilizado um aplicativo gratuito para smartphones, é só acessar o site da Fazenda, que vai instalar o link e ele pode baixar no celular ou no tablet. Obrigado, gente.